Não importa a situação que você está passando, Ele tem o poder para reverter o quadro, para reverter a situação e entregar nas suas mãos, nessa noite, a vitória. Santo é o nome do Senhor, calouça os seus pés por um momento. Alegria. O salmista vem falando, assim, Salmos 30, no versículo 5, ele vem falando que o choro dura durante uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem pedido. Talvez você apresentou diante de Deus a sua oração, mas tenha uma certeza, que quando amanhecer a sua vitória chega. Aleluia. Dada para a pessoa que está do seu lado. A B.V. nos ensinando no dia, dizem assim, ó, que Moisés, ele ficou capidoso, eles já encontravam o pé. E ele não tinha mais um vigor físico de ir diante da guerra para poder guerrear. Então, ele sobe diante de um monte. E Deus envia Arão e envia o outro. Um vem à direita, um vem à esquerda e sustentou as mãos dele. E quando sustentou, quando as mãos de Moisés foram sustentadas, Josué estava lá no meio da guerra. Josué olhou para o alto e viu as mãos de Moisés erguidas. E ele começou a guerrear e começou a vencer. Mas quando as mãos de Moisés eram baixadas, o povo de Israel começava a perder a guerra. Você não está entendendo. Por que que Deus tocou o meu coração para que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado? Porque você não sabe a fraqueza da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Sustenta a mão dessa pessoa que está do seu lado. Porque enquanto você está sustentando a mão dessa pessoa que está do seu lado, Deus está sustentando a sua. Porque enquanto você está aí buscando de Deus, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Porque eu começo a entender que quando eu vejo uma mão levantada, uma mão erguida, não é mão de derrota, é mão de vitória. Porque diante de uma tribulação, diante de uma guerra, vai ter que ficar do seu lado prostrado. Mas diante de um campo de futebol, quando o time é campeão, quando eu vejo alguém ganhando uma corrida, eu nunca vou ver ele comemorando com a mão baixa, sempre com a mão erguida e a mão de vitorioso. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque Deus te trouxe para entregar nas tuas mãos a sua vida. E se você está no seu lado, peço o seu olho nessa noite. E espécie da pessoa que está do seu lado, mas continua de mão dada. E vamos orar junto comigo. Santo irmão do Senhor. Porque a presença do Senhor é real aqui dentro desse lugar. E o nome dessa igreja é a Igreja Unida. E se a igreja está unida, Deus está na direção, Deus está na frente. E Deus vai entregar uma grande vitória aqui nessa noite. Porque a presença de Deus aqui é real. Você tem que ter a presença do Espírito Santo que começa a sentir. Porque nessa igreja, Deus vai fazer o ano que eu falei. Deus vai começar a me dar. Eu não sei que Deus está com essa igreja que eu tenho passado. Eu não sei o porquê Deus me trouxe aqui nessa noite, mas eu sei que algo diferente vai acontecer na minha vida e na sua vida. Vai ver a experiência que você precisa passar. Aleluia! Eu começo vendo que havia dois e dentro de um barquinho. Santo é o nome do Senhor. E dentro daquele barquinho, Jesus ia andando sobre as raras. E quando Jesus ia andando sobre as raras, começa a ter um questionamento dentro daquele barquinho. Olha, aqui está um fantasma. O que é que está vindo andando na nossa direção? Então, Pedro, olha para a situação e fala desta forma. Mestre, se é o Senhor, fala com o que eu. Vai diante de ti. E o que aconteceu? Jesus fala desta forma. Então, venha, Pedro. Então, venha, Pedro. Deus, nessa noite, Jesus está te chamando nessa noite. Para fazer uma experiência com ele. Então, quando ele desce naquele barquinho e vai andando diante das águas, o vento começa a trazer sobre ele algo. E aquilo tira a atenção de Pedro. E Pedro começa a afundar. Então, Jesus pega ele pelas mãos, leva ele para dentro do barco e fala com ele que ele tinha pé. Eu começo a imaginar, porque eu tenho esse direito de imaginar aqueles outros homens que estavam dentro do barquinho, olhando para Pedro, e criticando, e debochando a arte, e debochando o dedo. Mas só quero que eu comece a entender uma coisa também. Que na história da Bíblia vai ter somente duas pessoas que andaram sobre as águas. Uma foi Jesus e a outra foi Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque não importa a tempestade que você esteja passando. Não importa como que é que o mar está da sua vida. Deus, nessa noite, te chama. Jesus, nessa noite, te chama. Para ter uma experiência com ele. Para ter algo diferente com ele. Deixa os seus olhos nessa noite e vamos orar junto comigo. Aleluia. Eu sei que nessa noite Deus é a noite de cura, é noite de restauração. E eu peço a ti, a Deus, que comece agora. Abrir o céu, meu Pai, a palavra daquele que te canta, a palavra daquele que te invoca. Meu Deus, fica a presença do meu Pai, venha diante dessa igreja. Meu Deus, eu peço a ti, a oração que a Bacuque fez. A vida, a tua obra, Pai, é a liberdade. Meu Deus, que nessa noite o Senhor vai fazer algo diferente. Aquele que entrou aqui, meu Pai, é entristecido. Aquele que entrou aqui, é o puxado. Meu Deus, que na minha irmã brinjada, a palavra da presença do Senhor. Meu Deus, eu sou a liberdade. O que eu estou escuto agora, começa a mover as águas, meu Pai. O que eu estou melhorando, começa a acontecer na vida, meu Pai. E cada um, Senhor, o Senhor tem esse poder de mudar cada situação, cada quadro, cada história. O Senhor conhece, meu Pai, cada capão. Mas o Senhor tem esse poder, meu Pai, cada lágrima que manda errada. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai. E pode ter um ente querido dentro de um hospital. Meu Deus, que pode ter alguém em perigo. Mas o Senhor tem esse poder, meu Pai, a nossa oração daquele que te invoca. A nossa oração daquele que te invoca. E o Senhor tem esse poder de mudar cada situação, cada quadro. Meu Deus, que pode ter um ente querido dentro de um hospital, meu Pai. O Senhor tem que ver como criação espiritual. E o Senhor tem que ser venha. Tá achando, meu Pai, como um leão. Lembra da segreda, meu Pai. Como leão da tribo de Judá. O Senhor tem essa hora, meu Pai, de morrer dentro da terra. O Senhor tem a palavra, meu Pai, de morrer dentro da terra. O Senhor tem a palavra, meu Pai, de morrer dentro do Cristo. Começa, meu Pai, a movimentar as águas, meu Pai. Aleluia. Grande. Oh, Deus. O Senhor sabe, meu Pai, a necessidade do teu corpo. O Senhor conhece cada coração, meu Pai. Meu Deus, o Senhor sabe como trabalhar. Meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que o homem tem a mania de julgar. Mas o Senhor é quem nos justifica. Então, eu pedi a Deus, julgamento que foi feito contra essa igreja. Contra o teu corpo, meu Pai. Que o Senhor venha silenciar, meu Deus. E dar ao teu povo a vitória. Tenho o poder do nome de Jesus. Ele. O Senhor é fiel. O Senhor é santo. O Senhor é juiz. O Senhor é juiz. Então, eu peço a ti, ó Pai. E faz-te uma grande obra aqui nessa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que o nome do Senhor seja engrandecido. Porque a presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Que a presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Que a presença do Senhor é real. E que o nome do Senhor é real. E que o nome do Senhor é real. O nome do Senhor é real. Vem da frente, filha. Vem daqui a frente. Vem daqui a frente. Vem da nova da nossa unha. Vem da vida. Eu não conheço a vida. Eu não conheço a história. Ele vem da sua trajetória. Mas o tempo todo, quando eu entrei aqui, Deus começou a gravar. Deus começou falando comigo. Que foi feita uma oração lá dentro da sua casa. Deus começou falando comigo que essa oração foi feita no seu parco. E essa oração foi feita dessa forma. Meu Deus, eu já não estou aguentando mais. Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Deus manda te dizer dessa forma. E de oração ele conhece. Mas de lágrimas também ele entende. Eu vi um anjo que descia. Eu vi um anjo que subia. E esse anjo parou do seu lado. E mandou te dizer que hoje ele faz justiça. Porque ele é juízo. Ele é justificador. E ele vai te justificar. E Deus sabe que a sua intenção era de desistir. Mas Deus fala contigo nessa noite. Que ele está te abraçando. E está derramando sobre a sua vida. Uma porção de alegria. Porque há muito tempo você não sabe. O que é um sorriso. Pessoas que andam do seu lado. Pessoas que têm te apontado. E têm perguntado onde está o teu Deus. Mas Deus nessa noite levantou do trono. Estendeu as mãos e recolheu cada lágrima que caiu do teu rosto. Deus manda te dizer dessa forma. Que ainda eles vão ter que ficar de pé. Para que eles possam ver que Deus é na sua vida. Adeus! Meu Deus! Fica o convite aqui do lado dela. Amém. Coloque a sua mão sobre o coração dela. E você abre a sua mão. Olha como que Deus começa a renovar as suas forças. Olha como que desce uma porção de alegria sobre a tua vida. Até mesmo dentro da tua própria casa tem que te julgar. Eles tem que apontar. Ah, tu indiquece a lavanda da vaca. Deus manda te dizer dessa forma. Que hoje desceu uma espada. Quando desce uma espada é a justiça. Porque a verdade sempre você estava com o estudo. E você estava somente recuando. Mas Deus manda te dizer nessa noite. Vai em frente. Porque hoje desce uma porção dobrada. E o Senhor é a justiça. Em nome de Jesus. Por que você repassou? Para Deus. Hoje, eu pude ver que Deus, quando a gente não entende o propósito de Deus, não entende. Porque muitas das vezes, se eu chegasse sempre na igreja, vestido de terra, gravado, cultivo, talvez algumas pessoas não vão lá, quase que eu falei, com toda sinceridade, estou sendo sincero, quase que eu falei, eu vou mais, porque quem me conhece sabe, eu sou muito chato, ela me conhece, eu sou dessa forma, mas sabe que Deus, Ele pega o vaso, Ele amassa, Ele leva o vaso lá no foco, ela depois sabe de novo, porque eu estou falando isso, você ainda não entendeu, muitas das vezes, quando nós falamos que nós somos vasos, é fácil demais, sair em cima de um altar, pegar a carteirinha de pastor, levantar assim, falar assim, eu sou pastor, é muito fácil, estar lá em cima de um altar, com o perninho cruzado, olhando, às vezes chega o irmão, nós não percebemos nem o altar, para você ver como se sentava aqui. E nessa noite, eu tive uma experiência muito grande, e se eu for levar para o resto da minha vida, e eu perdi para Deus por essa igreja, porque o nome dessa igreja, é igreja em mim, conheço alguns irmãos, o missionário Hernandes, não é assim, mas é da igreja em mim também. Eu glorificarei por esse ministério, vou estar orando sempre por esse ministério, porque nós somos uns com os outros, a Bíblia vem falando, né, em Salmo 143, já comprou o suave de novo, de uma união, que essa união venha sempre permanecer na nossa vida, porque quando tiver união, a igreja continua prosseguindo, nós vamos continuar arrancando almas do céu, e povoando para o céu dele, aleluia, grande é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Muitas das vezes, eu sei que eu sou nova linda, mas com essa resposta que eu tenho é o pastor de uma unidade de pastoral, que eu fiz sobre a minha vida, muito tarde eu ficava até julgando, falando que pastor era chá, que pastor era isso, que pastor era aquilo, eu apontava e julgava, porque é muito fácil a gente julgar, olhar para um pastor e julgar, mas durante a madrugada a gente nem sabe o que pastor faz, qualquer dorzinha de perdão que nós temos, nós vamos diante de quem? de pastor. Por que que eu cheguei um anjo da igreja, os pastores aqui diante da igreja? Porque Deus sabe como tem sido difícil, como tem sido no ar da camada, porque Deus sabe quantas lágrimas tem se derramado para a igreja chegar ao ponto que está louco, como que foi a dificuldade, Deus sabe, Deus conhece. E deu nessa noite, eu vejo um cajado descendo dos céus, diante das mãos dos pastores, porque quando nós estamos pastoreando existem algumas ovelhas que são na terra. Existem alguns que conseguem ceder mais, mas existem algumas ovelhas que são na terra. E quando eu vejo um cajado, eu vejo um cajado descendo. E dou o que com ele. Deus manda dizer dessa forma para os anjos da igreja, que se tiver que parar o que cedo, é para parar sobre o que cedo. Mas eu vejo nessa noite uma grande vitória descendo de a vida. de a vida. Amém. 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 Olha como que é interessante Muitas das vezes A nossa vitória vem Não é através de uma oração Não é através de um jejum Não é através De um propósito Através do momento que nós levantamos Do nosso lugar E damos um passo Enquanto a irmã vinha andando Eu vi um anjo que passa no laço da irmã E eu vi esse anjo descendo E ele estava Aleluia Na mão dele tinha uma bandeira E nessa bandeira estava escrito assim Vitória E tem uma situação lá que a irmã já pensou Assim, já não tem jeito Eu já não aguento mais Deus dessa noite fala com a irmã Dessa forma Com eu entrando e dando a vitória E isso vai ser para testemunhar Anacalásco que vem na Enefácia Nará, ele vai te assar E como confirmação Que esse anjo desceu aqui dentro dessa igreja Ao teu favor Eu peço uma obreza que para do lado dela Aravada aqui a sépia Para uma obreza do lado dela Porque Deus hoje está renovando Renovando as contas Há muito tempo, irmã A irmã não sabe o que é Sentir a presença de Deus Não sabe o que é ser avivada E nessa noite Deus está avivando O seu ministério Que tem sido em paz Que tem sido humilhado E lá dito da sua cara Deus manda dizer Que enquanto você está aqui A resposta está descendo lá A gente vê A gente vê o Senhor nessa noite Aleluia 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 Seus homens Seus homens Muitas das vezes Pessoas tentaram não ter isso Mas Deus manda te dizer Dessa forma Que você tem um dono Que muitos querem ter Mas não vai ter Porque quando Deus escolhe Que há vida Deus te escolhe Deus manda te dizer Que Deus me lembra Que Ele tem que escolher Ará Mandará Caras Nará Tem que Assumir E Ará Caras E olha o que Ele quer falar comigo Ará O que Deus faz Deus Ele manda te dizer Que está colocando Suas vestes Deus manda te dizer Que as vestes de humilhação Que as vestes de vergonha Que você tem passado Durante tempos Deus é o meu dono Nesta noite Deus nesta noite está renovando As propostas Porque muitas das vezes As pessoas que tem andado Do seu lado Que tem falado que é sua amiga Que tem falado que vai orar com você Está tentando Abaixar suas pessoas Mas como Deus Ele é justo Ele é juiz E se sentir injustificado Não se preocupa Quando as pessoas Que andam do seu lado Começam a afastar É porque o prato de Deus Está afugando Para ficar no início É que você receba A sua bênção Receba Dessa noite E olha aqui irmã A irmã que está aqui agora E olha como isso é tão interessante Dentro do meu ministério Ele me chamava De contadoria do histórico E uma vez Uma pessoa Tentava junto comigo Chegou e falou assim Olha Deus está abatendo Algumas pessoas Que falam de você Contadoria do histórico Naquele momento Ele fez o seu coração Que ela abatendo A sua bênção Porque ele vivia Contando as histórias E perguntava De onde que ela Você não percebeu Então deixa eu te contar Uma história Existia uma cobra E existia um vagalume Todas as vezes Que o vagalume passava A cobra estava no bote E tentou que pegar Um dia O vagalume parou No lugar alto E fez uma pergunta Para a cobra Por que que todas as vezes Quando eu passo Você tenta dar o bote Que ele não me pegar A cobra falou Desta forma Porque eu ouço O que é isso Deus nessa noite Está abatendo A cobra Que está tentando Matar o seu ministério Aleluia 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 Santo, 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 A irmã de João é ele, não é? Olha o que é isso mesmo. Olha, esse é Jesus. Aqui ele fala que Jesus ele estava passando quando chegou um pai desesperado dentro dele. Ele falou assim, olha mestre é o preciso que o Senhor me ajuda. E Jesus já sabia a situação, mas Jesus estava perdi. O que que você quer que eu te ajude? E ele fala dessa forma eu tenho filho que ele era um mágico. E o mal pega ele, não ganha ele um fogo, não ganha ele nada. Se o mal não matar ele afogado, vai matar ele queimado. Então Jesus ele repende o mal naquele exato momento. E o mal sabe. Por que que Deus trouxe o sol do coração? porque existem situações dentro da nossa casa que há vezes nós pensamos isso não tem jeito. E o mal que tenha assolado seu coração, tenha assolado sua vida, Deus está tirando de lá agora. Deus está tirando de lá agora. Deus nessa noite Ele está entregando uma grande vitória sobre as tuas mãos. Deus nessa noite manda te dizer que aquilo que você pensou ele não tinha mais jeito, ele não tinha mais jeito. Ele está arrancando. E eu vejo uma cura que tem essa distância para as tuas mãos. Eu vejo então te curando, envolve o teu pé. O que eu vejo envolve o que envolve os teus pés Deus queimou esse queimou começa a se cuidar as plantas dos pés até logo nas tua cabeça. esse irmão começa a fazer só o que ele está trazendo sobre as coisas que Deus quer Deus fala que isso é cura que ele está trazendo sobre as coisas glorifica o Senhor eu fico feliz de dedicar para não cair pagando muito é feito glorifica a Deus agradeço a comunidade dos pastores agradeço a Deus glorifica a Deus também pela vida de cada um porque muitas das vezes quando nós chegamos assim no meio dele e estive dessa forma algumas pessoas e mas a igreja eu não me a igreja que é a igreja é a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja Amém 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 Amigo Do Jesus E eu venho Eu peço uma obreira, amém Bota a Deus, pode ser a Pascô Dão um abraço Amém Amém Por que Deus falou para a irmã Para a pastora da sua irmã Porque a irmã Não sabe o que é um abraço Verdadeiro A muitos Deus sabe Que muitas das vezes Quando a irmã coloca a cabeça no trancel Se aquele trancel falasse Que ele ia conversar com a irmã Mas só que Deus Ele conhece Quando a irmã pelas madrugadas Pega o sono E não sabe o que está acontecendo Deus nessa noite Ele está trazendo refrigência Não é somente para o seu corpo Mas é para a sua alma Deus nessa noite Ele está trazendo algo Que você não tem há muito tempo Deus nessa noite está trazendo uma alegria Sobre a sua vida Dessa noite Aleluia Oh glória Oh glória Oh que o que é maravilhoso Senhor Senhor Meu Deus Amém 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 Nós vamos Deus te abençoe querido sua presença aqui no Senhor Jesus que me espera 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 louvado seja Deus amém bendito seja Deus é a primeira alma que eu ganhei para o Senhor depois que eu batizei foi um medinho que estava debaixo da ponte e o Senhor tocou no meu coração e daí abraça ele ele estava passando mal cheguei o táxi e veio para o médico falei do amor do Senhor para ele e ele sem tentar falar direito deixei ele no ponto de socorro João 23 ajudei a dar banho aí no outro dia era no sábado um dia três horas eu estava comigo fui lá visitar cheguei lá ele estava morto o Senhor me aproximou somente para poder falar do Senhor para o mendigo e às vezes ele sai correndo de um mendigo como ele falou às vezes quando chega na nossa igreja um pente cheiroso nós damos o melhor lugar e abraçamos quando chega alguém mal tapido nós mandamos não damos tantas importâncias assim o Senhor não faz acepção de pessoa né irmão no nome de Jesus um dia eu vi um mendigo na rua comendo uma lavagem aí eu falei do amor do Senhor para ele e ele falou você já conhece o amor de Deus ele disse para mim uma frase que nunca mais saiu do meu coração ele falou assim olha eu amei uma igreja mas a igreja não me amou triste né irmão muito triste Deus abençoa a todos em nome do Senhor Jesus Deus abençoa a todos em nome de Jesus nós vamos rapidinho nós vamos já terminando em nome de Jesus eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor amém glória a Deus eu agradeço primeiramente a Deus a rica oportunidade de estar aqui na frente para dar o meu testemunho a maioria que dos irmãos já me conhecem eu fiz parte aqui dessa congregação sou levita né graças a Deus foi aqui que eu batizei e sou muito grata a essa igreja amo muito todos vocês e eu quero dar um testemunho aqui que a igreja também já conhece já sabe e eu vou falar o que aconteceu comigo é lá na minha casa eu sou o menor da casa a minha mãe é espírita e embora só eu ela é uma tia e eu estou sem trabalhar já tem mais de um ano eu estou desempregada ultimamente eu tenho que fazer faxina o que aparece eu faço e a minha mãe é enfermeira ela ganha mil e quatrocentos reais por mês a minha tia ela é especial ela tem um benefício que está suspenso né pelo IPSEG pelo salto de greve o governo não tem dinheiro não está pagando então meus irmãos e assim eu sempre trabalhei eu não tenho vergonha de dizer graças a Deus eu sempre ajudei minha mãe em tudo e chegou um momento que a minha mãe falou comigo assim filha não tenho o que comer e ela falou comigo assim chorando não tem acabou o arroz acabou o feijão a gente não tem o que comer não tem um mês isso aí eu falei assim mãe fica tranquila descansa no Senhor e eu oro toda madrugada às três da manhã e eu falei mãe descansa vai dar tudo certo o Senhor vai prover as coisas na nossa casa aí ela falou tudo bem e ela vem brigando comigo porque a minha vida é grecia minha vida é grecia ela não aceita ela briga eu peguei a harmonia porque eu ia pregar a palavra de Deus né foi um levante muito grande e olha irmão assim foi maravilhoso hoje nunca dá pra dormir começou a chique e eu coloquei uma roupa tirava coloquei umas 20 roupas eu senti que era um levante muito grande porque eu precisava estar aqui não só eu como meu noivo e meu cunhado então assim eu não sei sabe é o que o Espírito Santo de Deus falou aqui eu não sei o que que os irmãos estão passando eu não sei o que que você está sofrendo mas eu sei de uma coisa Deus é fiel o meu primo ele foi lá em casa e fez uma compra minha mãe ligou pra ele pedindo ajuda e ele fez uma compra de 600 reais com meus irmãos eu nunca vi tanta coisa gostosa eu nunca comi tanta coisa gostosa e eu falo com vocês assim que eu ando passando muita luta que eu ando sofrendo muito mas toda lágrima que cai toda madrugada que eu choro que eu oro eu sei que o Senhor ele está recolhendo cada uma cada uma vem cá amor faz favor eu quero falar só mais um minuto eu sei que o pastor está no final a maioria da igreja já sabe esse é o meu noivo e a gente vem passando uma luta muito grande a gente noivou aqui o pastor Paulo fez essa besta nas nossas vidas a gente ficou noivo aqui nessa igreja e ele por algumas coisas alguns erros do passado ele pagou ele está preso ele tem que pagar porque Deus é justo o meu Deus é justo e assim meus irmãos só Deus sabe como eu tenho chorado como eu tenho lutado como eu tenho intercedido pela vida dele foi o que o Espírito Santo usou o pastor aqui cadê o pastor? agora glória a Deus e usou ele para falar e a todo tempo eu pedi o Espírito Santo ali Espírito Santo me abraça me abraça porque só o Senhor sabe o que eu ando passando eu desempregada a minha mãe sem deixar eu ir para a igreja porque eu uso o cartão dela para ir para a igreja e assim hoje eu agradeço a vida do meu noivo eu agradeço a Deus não somente a dele a do meu cunhado também que é uma bênção na minha vida porque só Deus sabe o que a gente anda passando ele anda ele estava muito longe onde ele estava preso agora Deus trouxe ele aqui para pertinho porque Deus já vai já vai absorver a calça dele porque Deus ele é maravilhoso gente então assim eu só quero dizer assim para a igreja eu sou um testemunho vivo tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida o meu noivo também o meu cunhado eu sei que cabe irmão aqui também então assim e não persevera persevera porque o Senhor é fiel continua firme a louca é grande mas a vitória é do povo de Deus amém agora glória a Deus Deus abençoe todos os irmãos que vieram aí pastor João pastor Eki os irmãos lá da igreja Sérgio barrilhão o irmão está sempre aquele que tem o ministério que ele tem ele vai nos cultos nas igrejas ele filma e depois coloca lá no youtube coloca no youtube depois vocês digita lá que vocês vão ver os trabalhos que ele faz nas igrejas nós vamos terminar agora o trabalho só né amém é o cantor John eu nem sei cantar é o cantor John vem cá John é só para nós terminar esse irmão abenço é o canarim do ministério é ele que é o canarim só gosta busca a terra selva sou eu só gosto mas eu não sei cantar não sei Filho Museu de Deus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos procurando, porque a gente não sabe não, né? Aleluia! 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 Senhor, minha coração Se tornou, se tornou Se tornou um deserto Minha terra, minha coração Já compaça de Deus Palavras de entidade Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer A terra sempre está aqui A terra se nações Senhor, minha coração Se tornou, se tornou Se tornou um deserto Até a minha adoração Já não faça dicações Palavras de entidade 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 A terra se nação Não faça a ver Palavras de entidade Mesmo orçando Jesus, meu Deus É sort MilkyDIA Deixa a raiva vencer, deixa a chuva agonhar Enxergar, enxergar, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A terra cheia sobre mim A terra seca, saque A terra seca, saque Deixa a raiva vencer, deixa a chuva agonhar Enxergar, enxergar, eu só tenho a ser Deixa a raiva vencer, deixa a chuva agonhar Enxergar, enxergar, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui Deixa a raiva vencer, deixa a raiva vencer A minha é assim da ser, irmão A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer, eu só tenho a ser que eu vou estar aqui A minha é assim da raiva vencer 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 Obrigado.